Então, com tubas e eufônios, um Feliz Natal a todos! Sensacional! Parabéns! Vida longa a esse projeto! Tem mais notícias da região depois de Tempo de Amar. A gente se despede, mandando um abraço para o Matheus Bione, que está fazendo aniversário, e com um pouco mais do grupo de eufônios e tubas. Vamos ouvir! Tchau, pessoal! JPD Primeira Edição Oferecimento Romanel Seja uma consultora de sucesso E Clínica de Otorrino Urgência de domingo a domingo No Eco Medical Escolhas Nosso dia é cheio delas Uma a uma elas podem nos levar para um caminho diferente daquele que queríamos Um passo errado e pronto Tudo desaba assim Na nossa frente E ficamos sem chão Quando tudo o que você tem desmorona Como você faz para reconstruir? Vem aí, 13 dias longe do sol Estreia em janeiro Globo Esporte Oferecimento Construtora Ema Aproveite já a super oferta de aniversário da Ema Fala aí, pessoal! Eu estou aqui no Globo Esporte Nesse estilo blogueiro Que a meninada anda fazendo na internet, né? Estou aqui cheio de coisas para contar Coisas para relembrar e tal E um programa que vai ser cheio de corte É corte para cá É corte para lá Cabeça para baixo É corte para cá É close É corte para lá É corte para close De vez em quando Pode entrar coisas estranhas Aí também na tela Não vão se assustar Muito boa tarde para você Hoje o Globo Esporte é comigo E é para o Brasil inteiro Com muita honra Muito orgulho Você viu, né? Professor Léo Batista Blogueiro de internet, rapaz Ele topou fazer essa brincadeira com a gente aí Para relembrar como é que foi o ano da seleção brasileira Já já na íntegra para você É o canal do seu Léo Agora o assunto do dia Sorteio da Libertadores e Sul-Americana Teve uma homenagem justíssima A dois grandes craques